De valor inestimável, Antônio Álvares Parata, ou como os que tiveram o privilégio de reconhecer, chamavam de Professor Tonito, foi responsável por resgatar a memória perdida da cidade no momento pré-início da revolução social e econômica, pautada pelo progresso do petróleo. Nesses 204 anos de Macaé, parte da memória de filhos ilustres que ajudaram a construir o município próprio foram imortalizados nas páginas escritas por um homem cujo faro, para boas histórias, era algo inexplicável e até divino. Primogênito de imigrantes espanhóis, o Professor Tonito foi um dos pioneiros em pesquisas históricas de Macaé. Nasceu em 27 de dezembro de 1925, lecionou Química, Física, Espanhol e Matemática no Colégio Macaense, no Colégio Estadual Luiz Riz e no Senado, onde também foi diretor. Fundou a Academia Macaense de Letras e escreveu o Hino da Cidade, cuja música é do pianista Lucas Vieira. Suas obras sobre a história de Macaé são Coisas e Gente da Velha Macaé, de 1958 ABC de Macaé, de 1963 Histórias da Velha Macaé, de 1980 Imagem da Macaé Antiga, de 1982 E meu nome, Crianças, é Macaé, de 1983 Nos idos de 1978 e anos seguintes, Tonito colaborou também com O Debate Assinando a coluna Mil Histórias Curtas e Antigas Posteriormente impressa em dois volumes pela Petrobras Lançadas em 1995 e 1996 Nas orelhas, o relato de Marcelo de Ipanema, de Bernadette Braga Lima Adriana Bacelar Leite e Santos E de Otton Pires, ex-aluno do Senai Prefaceado por Gilson Correia Nelson Mussi, também ex-aluno de Tonito Registrou sua opinião E Detinha, esposa de Tonito Fez o agradecimento Enquanto o sobrinho e afiliado Cesário Álvares Parada Júnior Textuava Em uma cidade no interior Com os recursos gráficos existentes Através do jornal Semanário O Debate Escrever crônicas sem cair na mesmice E sim tentando elevar o nível intelectual Do que seria lido pela família mataense Só poderia partir de uma pessoa que no seu próprio interior Era simplesmente uma história Ou quem sabe A forma mais viva da cultura E da compreensão do ser humano Antônio Álvares Parada Também era colecionador Manifestava na imprensa Ideias e opiniões sobre a cidade Outras obras inéditas Aguardam publicação Como Calentário Macaense Jornal O Rebate 1950 Quem é quem? Nas ruas de Macaé Pelo Jornal da Cidade De 1978 a 1980 70 Anos de Poesia em Macaé De 1979 Palácio dos Urubus Um breve histórico Jornal Macaé 1980 E A Sociedade Macaense De 1978 Tonito faleceu em 15 de março de 1986 Por complicações após uma cirurgia no coração Mas a sua memória segue viva na história de Macaé E nos corações dos seus amigos Texto extraído do jornalista Márcio Siqueira Da publicação Verdadeira História de Macaé Fobre o olhar de Tonito parada